Vice-Ministro Interior António Armindo Atolihirakne, afuera-se formal do Primeiro-Ministro Tormatandruak Terstene. Pira António Armindo, a polícia falou na investigação para a gente de Penteli inibedurante facilita membro Arte Marcial Sira para Sintu Iha Indonésia. Diz a investigação comando demitiona membro Penteli na Índida. O que aconteceu na lista? Temos de dúvida na lista de confinção. A gente se manifesta em comando desde o meu país completamente em locais. E agora, o Iha Indonésiacionista, a gente cansou de comando. A gente se vende comandos de inscrição, porque aí a gente se lia em decisão, mas não dá para o desigidão, mas eu não tenho nada a ver com a investigação. A gente tem uma lista de deputados que eles foram sair do Parlamento, mas a gente tem que ganhar resultados em pesquisa. A gente tem uma lista de deputados que facilita o membro artes marciales de Sira e Basai Sinto e a Indonésia, B.C. Kruanulu, a maioria, a maioria, a unidade de patrulhamento fronteira. Octaviano Gomes, Ferri Suárez, Siemen.